Eu visitei uma espalhinha e nada me dava. What? Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Ai, ai. Hoje eu vim com a camisa temática do Mortal Kombat por um motivo muito especial. Não é porque nós vamos falar de luta, nós não vamos falar de combate, nada do Mortal, mas é porque tem umas coisas tão idiotas na televisão brasileira que viram uns desafios, que o Mortal Kombat foi um desafio, né? Então eu resolvi trazer isso aqui pra gente, pra gente falar dos desafios idiotas mais legais na televisão, porque são idiotas, mas são legais também. E eu tenho um desafio pra você. Qual é o desafio? Essas pessoas que vão te assistir vão conseguir prestar atenção em você e não na sua Josefina. Josefina? Ah, não é espinha? A Josefina está aqui, ó. Pelezinha de bundezinhos de bebê. Cagada. Vamos começar falando de um desafio que aconteceu no programa da Eliana. O programa da Eliana está no ar desde 2009, no SBT. Então ele está dando certo, tem bastante tempo, né? Ela já foi na Record, a SBT só não foi pra Globo. E uma ideia que eles tiveram no programa foi de fazer um desafio diferente. Porque, por exemplo, a gente já tem uma coisa desde criança, que é a gente vê nos desenhos animados que se uma pessoa gritar muito ou fizer uma coisa assim, ela vai quebrar uma taça. Aí Eliana tirou assim, hum, será que isso acontece na vida real? E tentou fazer o desafio lá pra quem fosse a pessoa que conseguisse quebrar a taça no grito. Tá, mas não dá pra quebrar um qualquer copo assim, né? Tem as condições. Por exemplo, a taça nesse momento aqui tem que ser de cristal. Pode ser de vidro? Pode. Pode ser aquele copo Lagoinha? Eu não sei se o povo chama de Lagoinha, é os copos americanos, pra vocês que não são de Minas Gerais. O copo americano, o copo Lagoinha. Não pode, porque, tipo assim, ele é vidro e o vidro é muito grosso. O cristal é uma coisa delicada, mais fininha e tal. Aí dá pra você fazer isso. E como que quebra um negócio desse? Você tem que chegar a uma nota específica dando... Um tempão. E você tem que atingir 100 decibéis. Pra você ter uma ideia, a voz de uma pessoa é mais ou menos, assim, 60 decibéis. A minha que fala alto pra caramba nas reuniões quando eu tô aqui, no Meet's, Google Meet's, é mais ou menos 110. Então dá pra eu quebrar umas caneca aqui do lado. E ia lá, toda semana alguém ia lá, tentava quebrar a taça. Falando lá, eu não consegui. Demorou 7 meses pra alguém ir lá e quebrar a taça, finalmente. Mas como que essa taça quebra? Por que que ela quebra? É porque é o seguinte, ó. Quando tem essa onda sonora, as moléculas, elas tão de boa lá. Tomando uns bons drinks, que elas tão dentro do copo, né? Aí começa alguém... Aí elas começam a ficar assim, ó. Por que que você tá rindo? Suas moléculas. Uai. Aí começa a meio que mexer umas com as outras. Como elas não têm muito lugar pra ir, elas começam a tremer demais e aí o negócio quebra. A energia que ele tá colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Mas a primeira vez que isso foi gravado na televisão foi em 2005, lá no Meatbusters. Que um cara lá, até então ninguém tinha gravado isso em câmera, e quebrou uma taça depois de 12 taças que ele tentou quebrar. Um cantor lá, lírico, que ficou... Aí ele foi lá e quebrou a taça. Vamos dizer desafio idiota? É. Mas tem uma... Como é que eu vou falar? Tem um apelo legal, né? Porque a hora que o negócio explode e foi meio Copa do Mundo, aí apareceu o povo lá meio com as piadas sem graça. Foi divertido. O programa Raul Gil... Vamos aplaudir! Ele decidiu fazer uma, duas vezes isso. E já tinha rolado no programa do Chacrinha. Você deve lembrar, Bárbara, que existiam muitos concursos de beleza antigamente. A Miss Universo, tem aquela cena clássica do professor Girafales, do seu Madruga, vendo o concurso de beleza, né? Só que eles decidiram fazer a empregada doméstica mais bonita do Brasil. Pra que eu falo assim isso? Eu não tô rindo por ser empregada doméstica. Eu estou rindo porque eles acharam que essa ideia não ia dar errado, né? Em algum momento. Na verdade é porque é o seguinte, ela deu certo. Mas é porque ela foi lançada na época dos antigamente, né? Acho que foi setenta e poucos a primeira vez. Aí essa aqui foi em 2001. A gente ainda tava com as bandas da mulher no domingo legal ali, né? Tá, olha só. A empregada doméstica mais bonita do Brasil, ela ganhava quarenta mil reais, uma casa no valor de quarenta mil reais, porque em 2001 tinha uma casa nesse valor ainda. Aí a patroa dela ganhava um carro zero. Mas eu não entendi um porém aqui. O que tem a ver a empregada ser bonita e a patroa levar ela pra participar? E ganhar. Não, e ganhar alguma coisa. Porque fica parecendo que a patroa é um treinador Pokémon que levou o Pokémon pra competir no desafio Pokémon. Não faz o menor sentido isso, né? Só que tentando corrigir, talvez, isso aí que desse um pouquinho de problema, o Raul Gil, em 2013, resolveu voltar com esse quadro, mas na verdade era quase uma gincana, que era a melhor doméstica do Brasil. Vou fazer o meu melhor pra me alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, quem limpasse a casa melhor, eram meio as competições, assim, que levavam um prêmio de cinquenta mil reais. Eu ia sair no primeiro episódio, pá. Realmente não ia ter prêmio que me fizesse conseguir fazer isso, né? Não gosta de limpar a casa, mas passa o rodo na balada. Ah, agora, nossa, esse aqui é o meu favorito de todos, porque tem um dos memes que eu mais gosto do mundo. É o seguinte, ó. Você lembra quando o Celso Portioli, ele tinha um programa antes do Smallville? Vamos ver agora lances da vida e na sequência tem Smallville no SBT. Bom domingo, boa sorte, está no ar. Sessão premiada, até já, fica por aí. Mas aí tinha esse trem, ele apresentava séries, no All View, o The Oc, e tinha um negócio lá no programa dele, que era a cabine da fortuna. A cabine da fortuna é basicamente aquele negócio que você entra na cabine, põe a música e fica tocando a música no seu ouvido, aí você, sim, não, falando pras coisas que ele vai te oferecendo. Então, por exemplo, você aceita receber esse brinquedo? Não! Você quer dar um like no vídeo do Nerd Show? Sim! Agora é a sua chance. Eu já falei sim, pode dar o like aí. Aí aconteceu que eles chamaram um menino que chamava o Gustavo. E o Gustavo era, tinha que estar cheio de brinquedos lá. E ele tem um dos maiores memes da televisão brasileira, que é aquele... Xiii! Que é muito bom. Olha só. Xiii! Isso aí já aconteceu em vários programas, esse quadro vai e volta em várias emissoras, né? E também teve até uma evolução que teve a Tata Werner, que fez lá no programa dela, que é um... Que você vai passando a mensagem, você põe o fone de ouvido e você fala uma frase e a próxima pessoa vai... Tem que entender o que você falou sem ouvir. Olha, precisa ver que vocês vão entender. Eu tenho muita vontade de comer chocolate toda hora. Eu tenho muita vontade de... Eu sou... Eu tenho... Dá o c*** toda hora. Eu já dei c*** pra minha sogra. Você já deu c*** pra uma história? Bom, agora vamos falar de um clássico aqui da televisão brasileira. Isso aqui eu tinha até um jogo de tabuleiro, mas ele foi... Ele foi levado de mim, né? A caixa foi jogada fora, ele está inutilizado. Trágico, trágico. Mas o Gugu, nos anos ali... Acho que no final dos anos 90, no início dos anos 2000, ele tinha uma prática muito legal, que era ir encontrar os famosos, né? Ou até pessoas anônimas também. Ele gostava de ir na casa dessas pessoas. Daí saiu o quadro Gugu na minha casa, em que ele fazia algumas... Como é que eu vou falar? Ele ia lá e falava assim... Ah, boa, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, Gugu. Estou gostando muito daqui. Que bom que você está aqui em casa. Fala assim... Eu estou procurando uma... Um pé de cabra. Tem um pé de cabra aqui? Aí saia a casa inteira procurando assim... Pé de cabra, pé de cabra, lá, lá. Pra entregar o Gugu, pra levar prêmios, né? Faz tricô também? Faz. Faz? Verdade? Gosto de tricô. Eu estou procurando uma agulha de tricô. E esse ficou conhecido como um Gugu na minha casa. Era um programa meio idiota? Era. Era um quadro idiota. Mas era um quadro idiota que era meio divertido, assim, né? Que você vê... Principalmente quando, como eu falei, ele ia na casa dos famosos. Eu achei uma coisa interessante o dia que ele foi na casa da Sheila Mello. E a primeira coisa que ele pediu na frente de toda a família... Tem uma Playboy da Sheila Mello? Do nada ele pediu... Ela... Tem! E a família toda aqui é a Playboy dela. Ela estava... Estava mó no... No móvel lá de cima, guardado nas revistas e tal. E... Passeceu. E o engraçado é que o Gugu, ele era danadinho. Porque ele abria e ficava assim... Oh, essa aqui não pode mostrar, não. Toda vez eu fazia isso. E o Gugu na minha casa seguia, assim. Mas nada vai ser mais legal pra mim. Era o paraquedas premiado. Você lembra disso, pá? O Gugu, ele ficava no estúdio e o comandante Hamilton saía de helicóptero... E jogava um bonequinho com paraquedas. E a pessoa que pegasse esse bonequinho levava lá no programa... E recebia um prêmio de dinheiro, sabe? Esse não é um negócio idiota. Esse, pra mim, é a brincadeira mais divertida que eu via nos domingos à tarde. Bom, mas agora para finalizar, vamos falar do... Eu acho que eu posso dizer o progenitor. O caldeirão primordial. Daquela sopa primordial ali, ó. De todas as competições idiotas que o mundo já viu. Até porque, assim... Eu sei que todo mundo vai falar que é um clássico e tal, mas o Chacrinha, ele era meio tosco, né? Porque ele usava umas roupas, assim, anotação... Tem muita gente também que nem sabe do que eu tô falando. Chacrinha foi um dos primeiros apresentadores ali do formato que a gente conhece na televisão hoje, né? Meio do entretenimento. Mas no programa dele, era conhecido por ter alguns desafios bem malucos, assim. Por exemplo, o cão com mais pulgas, que foi feito em 1967. Você levava o seu cachorro lá, o que fosse o mais pulguento ganhava. Sabe quanto que o campeão tinha? Sete mil pulgas. Ah, que horror! Não, tudo bem. Eu sei que você é um número impressionante, mas quem que contou essas pulgas, Bárbara? Só pra... Quem foi o júri? Quem contou? Será que catou as pulgas? Não faz sentido. Então, ou tomou escabinho o cachorro e as que morreram, caíram, eles contaram? Não sei. E tinha cachorro atrás de sétimo? Não, exatamente. Era uma entidade de pulgas que eles confundiram com cachorro, né? Elas, um megazord de pulgas. Agora, outra que tinha aqui era uma competição de papagaios. O papagaio que falasse jacozinho ganhava um milhão em prêmios. Um milhão de que moeda? Deve ser dois reais, no mínimo, no máximo, assim. Porque é cruzeiros, cruzados, aquela época ali, né? Não se sabe, então não sei. Claro, os papagaios não falavam nada. Porque se chega na frente das câmeras lá, ele fica... Ele tem medo do palco. Ele ficava só... E bicava o microfone assim, ó. E também teve a competição que eu poderia participar, bárbara. Essa aqui eu seria forte candidato. Teve até que em Belo Horizonte depois. Mas começou lá no programa do... Do Chacrinha. O homem mais feio do Brasil, bárbara. No final das contas, tinha muita gente feia no palco. E era sempre assim, era... É um pouco depressivo essa competição, você não acha? Não, uma pessoa, tipo... Não, eu sou feio que dói mesmo, eu vou. Aí você chega lá e diz, ó, esse aqui é feio mesmo. Obrigado, obrigado. E essa aqui teve até uma edição brasileira. Tipo, um campeonato brasileiro que acontece em Belo Horizonte, você acredita? Só que, olha só, o primeiro lugar ganhou mil reais. Cinco metros de linguiça. E um litro de caixaz. E o segundo lugar não importa, né? Porque é o primeiro dos perdedores. Mas o terceiro lugar, só qual que é o prêmio? Um posto é do Kid Bengalo. É o prêmio de consolação, mas é um consolo desse. Eu achei que esse era de cinco metros de linguiça. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não me conhece e quer conhecer, se inscreve aqui que você vai ver eu falando mais abobrinha aqui no canal, né? Bom, eu vou ficando aqui. Mas de segunda a sexta ao meio-dia, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante, pra vocês. Então, adeus. Vamos lá.